O vermelho é o sangue que alimenta a vida E enche os olhos na hora da despedida É fogo que aquece o corpo, alma e o coração E rasga o peito em forma de paixão E cora a face da inibição Vermelho Seguiu os passos da humanidade Mostrando a força Coragem e fertilidade É vida Ao mesmo tempo que a destruição Mancha a armadura do guerreiro E a lança que vence o dragão Vermelho é cor dos imortais Vermelho é isso e muito mais Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho é cor dos imortais Vermelho é isso e muito mais Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho É o pôr do sol do dia a dia Que traz a vida Mais amor e energia É flor Deixar mais lindo o corpo da mulher Colore os lábios do desejo E não borrar de um beijo Vermelho é cor dos imortais Vermelho é isso e muito mais Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho é cor dos imortais Vermelho é isso e muito mais Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho é cor dos imortais Vermelho é isso e muito mais Vermelho, vermelho, vermelho